Música Ministro do Interior, Russo Comando Geral, Atoproteze, Membro Polícia Fetosira e Reinstituição Peneteli. E a comoração, Ministro do Interior, Francisco da Costa Guterres, Russo Comando Geral Peneteli, Atoproteze, Membro Polícia Fetosira, o de bilhão ao serviço dia. Música 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 Comandante Geraldo Peneteli, Comissário Geraldo Henrique da Costa, comandante Geraldo Peneteli, comandante Geraldo Henrique da Costa, e comandante Geraldo Henrique da Costa, comandante Geraldo Henrique da Costa, comandante Geraldo Henrique da Costa, Polícia Succo. Importante é muito para repenitir o patente para o oficial FETOSIRA. Não vai refletir a queda para a exigência da gabinete de igualdade de gênero e a inclusão. Não vai dar orgulho de todos. De novo, não é membro de Polícia FETO não vai dar alucinar e a instituição Polícia Nacional Timor-Leste. João Carlos Tomás Soares, GEMEN.